Nós temos recebido frequentemente reclamações de moradores sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde aqui da cidade. Muitos destes, gente, são essenciais em tratamentos de doenças crônicas, como diabetes. A nossa equipe de reportagem foi atrás de respostas sobre este problema que, pelo visto, ainda não tem solução. A reportagem é do Emerson Willian. Arlindo faz o tratamento contra o diabetes e precisa da rede municipal de saúde para pegar os remédios de forma gratuita, como já é previsto em normas de saúde pública. Porém, ele conta que vem encontrando dificuldades em achar todos os medicamentos necessários para fazer o tratamento adequado contra a doença. Já fui várias vezes lá, a resposta que eu tenho está em falta, o medicamento. Passou, está em falta um medicamento, dois, agora o terceiro que eu pego lá, na farmácia medicamentos especiais, e só a minha resposta está em falta. Já aconteceu de eu pegar a receita com a minha médica lá e a receita vence e sem pegar o medicamento. A receita dos três medicamentos essenciais para o tratamento de Arlindo deve ser disponibilizada mensalmente, pois todos os remédios têm a duração máxima de até um mês. Ele conta que a única fonte de renda que o mantém é a aposentadoria e que, por isso, a situação financeira tem sido prejudicada por precisar comprar os remédios por conta própria. É um dinheiro que eu podia deixar de uma reserva para uma hora de mais necessidade, né? Então eu estou gastando. Os médicos que acompanham o tratamento também têm demonstrado preocupação com a situação de Arlindo. Coitados, eu tenho até pena, porque eles não falam, não tem outro jeito, não tem jeito, o medicamento que você usa é esse, está em falta na rede, né? Porque nas farmácias tem, nas farmácias, em qualquer farmácia que você vai, você encontra eles. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, desde 2022 a pasta vem notando falta de medicamentos na farmácia municipal, mas foi no ano de 2023 que este problema se acentuou. A Secretaria Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, afirma que o ano passado ficou marcado pela falta de remédios na rede pública de saúde, chegando a atingir níveis recordes de desabastecimento. Foi um ano muito marcado pela falta de medicamentos, né? Então foi um ano extremamente difícil para nós aqui, enquanto gestores, porque faltar medicamento realmente é algo muito difícil para uma gestão, porque é algo muito difícil para aquele paciente que está lá na ponta. Foi muito difícil nossas aquisições, nós tivemos índices aí de itens, né, que não foram contemplados, assim, recordes nunca vistos antes. Isso não é uma particularidade do município aqui de Três Lagos, isso aconteceu em todos os municípios, houve um movimento muito grande entre nós municípios para troca de medicamento, né? O que que pegou muito ano passado? Faltou muito medicamento básico, que nunca havia faltado, né? Por exemplo, às vezes, nimesulida, alguns tipos de antibiótico, né, alguns medicamentos para diabetes, que são medicamentos básicos, que nós nunca tivemos essa falta. A titular da pasta também alega que foram destinados recursos para a aquisição dos remédios. Eu quero deixar claro aqui que essa falta não é porque não houve investimento, não é porque não foi feita a reserva, né, orçamentária. É porque realmente nós não conseguimos fazer a aquisição por diversos fatores do mercado, né? Mas nós trabalhamos aí o ano todo, nós iniciamos o ano passado, em março, já fazendo alerta dessa falta de medicamento. Foi até um pedido do prefeito Ângelo Guerreiro. Elayne, olha, começa falando dessa possível falta. Por quê? Porque a gente já vinha sofrendo, né, e isso do ano aí de 2022. Então, já no início do ano de 2023, a gente já começou a fazer esse alerta e aí, infelizmente, essa falta, ela foi muito acentuada. A rede de farmácia pública é abastecida por três meios. Os medicamentos obrigatórios, de acordo com determinação do Ministério da Saúde e que o município deve acatar. Os medicamentos que o município tem a opção de adquirir e distribuir por conta própria. E os medicamentos fornecidos pelo governo estadual. Apesar disso, a secretária afirma que uma lista extensa de remédios de alta demanda não fazem parte da composição da farmácia. Para este ano, Elayne afirma que está trabalhando para resolver o problema. Mas ainda não deu um prazo para que a falta de medicamento seja solucionada na rede pública de saúde. Esse ano, nós continuamos trabalhando muito aí, muito firmemente junto com as outras secretarias, porque a Secretaria de Saúde, ela não trabalha sozinha, ela precisa das outras secretarias também. Então, assim, nós continuamos trabalhando junto para que a gente consiga ter mais sucesso nessas aquisições do que no ano passado. Mas a gente depende muito também da questão do mercado. Mas isso já está sendo visto, eu já tive uma reunião já com a secretária Soila. É um pedido do prefeito. Para o ano de 2024, 22 novos medicamentos foram inseridos pelo Ministério da Saúde para que sejam distribuídos gratuitamente pelo SUS. Nove deles devem ser destinados para doenças raras, cinco para doenças infecciosas, dois para tratamento contra o câncer, um para doenças crônicas e outros quatro para demais doenças. Eles devem ser utilizados no tratamento contra diabetes, tuberculose, HIV, esclerose múltipla, fibrose cística, hemofilia e o câncer de medula óssea.